A crise no setor leiteiro catarinense foi tema de amplos debates em 2023. O aumento no número de importações da mercadoria produzida pelos países membros do Mercosul, como Uruguai e Argentina, gerou insatisfação nos produtores catarinenses. Durante o ano, a Assembleia Legislativa promoveu audiências públicas ouvindo entidades representativas dos pequenos produtores. A mobilização local ajudou a pressionar o governo federal, que em outubro publicou um decreto reduzindo os benefícios tributários das indústrias que compram leite estrangeiro. As mobilizações na Lesc começaram ainda em abril, quando a bancada do Oeste organizou uma reunião entre os representantes dos produtores e o governo do Estado. Na época, a categoria reivindicou igualar a alíquota de ICMS cobrada do setor em Santa Catarina às alíquotas dos demais estados, onde a carga tributária é menor. O diagnóstico recebido da Secretaria da Fazenda era de que a proposta geraria uma renúncia fiscal de R$ 150 milhões para os cofres do Estado, o que viria a piorar a situação. Ao longo do ano, a Comissão de Agricultura e Política Rural da Lesc promoveu audiências públicas focadas em debater as demandas do setor leiteiro catarinense e buscar soluções para que os produtores, em maioria de pequenas propriedades, não abandonem a atividade. São Miguel do Oeste e Presidente Getúlio e Braço do Norte receberam o evento. As nossas propriedades são baseadas em agricultura familiar, onde elas são tocadas pela mão de obra familiar, pequena escala, com pouca extensão de terra. E também temos a questão do encarecimento do custo devido às duas últimas estiagens, onde é que as commodities subiram bastante, principalmente os preços defensivos e, enfim, toda a cadeia de alimentação se encareceu bastante. O objetivo dessas audiências públicas é ouvir a cadeia produtiva do leite, juntar os subsídios necessários e nós vamos fazer todos os encaminhamentos, tanto para as autoridades estaduais, como as autoridades federais e também para a cadeia produtiva envolvida no leite. Nós, da bancada do Oeste, temos trabalhado muito fortemente no sentido de fazer a proteção, a devida proteção ao nosso produtor rural. Estamos trabalhando no sentido de fazer com que o governo federal reveja a portaria que aumentou, que deu condições de aumentar a importação do leite do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Lá o custo é mais barato, aqui o custo é mais alto, então o leite chega mais barato aqui. Segundo lugar, o governo de Santa Catarina tem que fazer, tem que dar tratamento tributário igualitário. Aquele tratamento tributário que o produtor rural do Rio Grande do Sul e do Paraná tem, tem que ser concedido para Santa Catarina também igual. Eu tenho tratado da questão do leite lá na Câmara dos Deputados, na tribuna da Câmara dos Deputados, nas comissões, nos ministérios. Essa semana eu estive no Ministério da Agricultura e também no Ministério do Desvento Agrário, tratando desse assunto que se agrava a cada dia. A resposta à pressão exercida pelo parlamento, além de outros agentes públicos e representantes dos produtores, veio por meio de um decreto assinado pelo governo federal em outubro. A medida reduziu os benefícios tributários das indústrias que importam leite. A determinação reduz de 50% para 20% o percentual de créditos tributários que agroindústrias, laticínios e cooperativas importadoras de leite podem converter em restituição de impostos federais ou ressarcimento em dinheiro. Já as empresas que adquirem leite produzido no Brasil permanecem com o benefício anterior. O decreto federal entra em vigor a partir de 2024.